Atualmente o preço do combustível está muito caro no Brasil, independente se você usa gasolina, diesel ou etanol. E nesses tempos de crise é bastante importante economizar para ver se sobra alguma coisa no final do mês. E no vídeo de hoje a gente vai ver aí os 10 carros mais econômicos deste ano de 2019. Então sem mais enrolação pessoal, vamos começar a lista aí com o décimo lugar que vai para o Chevrolet Onix 1.0. O carro mais vendido do Brasil promete fazer aí 12,8 km com 1 litro na cidade, falando aqui de 1 litro de gasolina, e pode chegar a 15,2 km com 1 litro na estrada. Neste vídeo a gente vai considerar apenas o combustível e gasolina, mas a maioria destes carros são flex, tendo a opção também de andar com álcool. Beleza pessoal, mas em décimo lugar temos aí o Onix. Em nono lugar temos o Volkswagen Gol 1.0, que faz aí 13,1 km com 1 litro na cidade, usando gasolina, torna a repetir, podendo chegar a 14,9 km com 1 litro na estrada. O Golzinho é um carro conhecido por todos, bastante econômico e então vale a pena nesse momento de crise. Em oitavo lugar temos aqui um francês, o Citroën C3 1.2. Ele promete fazer 14,3 km com 1 litro na cidade, podendo chegar a 15,6 km por litro na estrada. Então é uma opção bastante interessante para quem quer economizar gasolina e andar com relativo conforto. Em sétimo lugar pessoal, temos um bastante conhecido do povão aí, esse carro é econômico mesmo, o Fiat Uno Drive 1.0. Ele promete fazer aí 13,2 km com 1 litro na cidade, podendo chegar a 15,1 km por litro na estrada. O Uno é um carro bastante interessante e econômico. Caiu no gosto do povão por causa disso, manutenção barata, combustível também ele é econômico, vale a pena aí para quem quer um carro econômico. Em sexto lugar temos um outro Fiat aqui, o Fiat Argo Drive 1.0. Promete fazer incríveis 14 km com 1 litro na cidade e 15,9 km com 1 litro na estrada. Então é um carro bastante interessante também. Agora pessoal, o vídeo vai chegar nos 5 carros mais econômicos e é aqui que começa a ficar ainda mais interessante. Se você está gostando deste vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala de economia, fala de política, tudo relacionado ao dinheiro e as finanças, então inscreva-se aqui no canal. Vamos lá pessoal, em quinto lugar temos o Ford Ka 1.0. O carrinho da Ford promete fazer aí 13,4 km com 1 litro na cidade, podendo chegar a 15,5 km com 1 litro na estrada. É um carro bastante econômico e interessante aí. Promete também fazer um 0 a 100 em 13,9 segundos com uma máxima de 166 km por hora. Bacana, não é mesmo? Não é mesmo! Em quarto lugar temos o Fiat Mob Drive 1.0, que promete fazer 13,7 km com 1 litro na cidade e 16,1 km com 1 litro na estrada. O carro é bastante econômico mesmo e é uma solução bastante interessante para uso urbano. Em terceiro lugar temos o Peugeot 208 1.2 e acreditem, ele faz aí 13,9 km com 1 litro na cidade, podendo chegar a 15,5 km na estrada. Um carro bastante bonito e também econômico, vale a pena conferir aí. Agora com a medalha de prata, temos o Renault Kwid, que promete fazer aí 14,9 km com 1 litro na cidade e 15,6 km com 1 litro na estrada. Uma opção bastante econômica aí nesses tempos atuais de crise. E em primeiríssimo lugar temos a medalha de ouro aí para o Volkswagen Up 1.0 TSI. O carrinho turbo da Volkswagen faz aí 14,3 km com 1 litro na cidade, podendo chegar a 16,3 km com 1 litro na estrada. E há relatos aqui na internet que ele faz muito mais, hein? Esses dados aqui que eu estou divulgando para vocês são os dados oficiais aí. Mas tem relatos na internet que o Up faz muito mais mesmo. O carro além de muito potente, fazendo de 0 a 100 km por hora em apenas 9,5 segundos. Em resumo, o motor que equipa o Up, ele consegue devolver até 105 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque. Um carro que anda super bem e é bastante econômico. Então é isso pessoal, neste vídeo vimos aí os 10 carros mais econômicos deste ano de 2019. Opção para quem quer economizar dinheiro, hein? Se você quer saber mais sobre carros e automóveis, conheça o canal Parceiro Nosso, o canal Opinião Sincera. Lá eles falam tudo sobre o mundo dos automóveis, hein? Vale a pena conferir. Inscreva-se no canal Parceiro Nosso e inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui dicas de economia, finanças e política é sempre dado aqui. Então confere aí, inscreve e comenta aí qual destes carros você compraria. E até o próximo vídeo.